A Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, Desarme, finalizou a Operação Armas.com, que desarticulou uma rede de divulgação de vídeos de ensino e instrução para a fabricação de armas de fogo caseiras e de tráfico de armas de fogo caseiras por meio do YouTube. A Polícia Civil divulgou na tarde de hoje os resultados da Operação Armas.com, que atuou no combate a uma rede de divulgação de vídeos que ensinavam a fabricar armas caseiras no YouTube. De acordo com as investigações, mais de mil vídeos já acumulavam mais de 100 milhões de visualizações. Eles foram identificados e removidos, sendo ainda localizadas possíveis fábricas clandestinas em mais de 10 estados em todo o país. Essa investigação é uma produção de conhecimento. A Desarme, ela descobriu, através de investigações, que plataformas digitais estavam hospedando vídeos, ensinando as pessoas a construírem armas, armas semi-industriais. E só uma das plataformas teve mais de 110 milhões de visualizações. Então, uma investigação que teve início no Esquilo de São e vai se espalhar para todo o Brasil. O Ministério da Justiça entendeu a grandeza da investigação e vai convocar todos os estados que também estão sofrendo com esse problema para que juntos possamos fazer operações policiais e tirar essas pessoas de circulação para que essas armas não entrem no mercado. Em uma operação anterior, que foi deflagrada em dezembro de 2023, um suspeito admitiu ter aprendido a fabricar armas por meio destes vídeos. A estimativa é que mais de 200 armas clandestinas teriam sido produzidas a partir deles. Os proprietários dos canais, eles utilizavam a plataforma de diversas formas, né? Então, eles usavam, primeiro, para disponibilizar o conteúdo gravado em vídeos, para comercializar projetos prontos de armas de fogo, PDF já com medidas, enfim, com material necessário, com instrumentos necessários para a fabricação e também para, na verdade, estabelecer um network que acabou ganhando o Brasil afora, vários estados envolvidos, para comercializar armas de fogo, comercializar projetos e trocar ideias sobre a produção dessas armas de fogo. Além da comercialização de armas de fogo clandestina, a fabricação desse tipo de armamento é considerado crime e a pena prevista é de recusão de 4 a 8 anos, além da multa. Primeiro que o Brasil é signatário de um tratado internacional que veda a fabricação ilícita de armas de fogo. Então, existe uma pauta nacional que proíbe que pessoas fabriquem armas de fogo no território brasileiro. Em segundo lugar, a gente tem que ter em mente que essas armas de fogo não são seguras para ninguém. Então, assim, a pessoa que está fabricando essa arma de fogo e a que está utilizando, ela, na verdade, está se colocando em risco e colocando outras pessoas em risco. E, em terceiro, essas armas de fogo acabam sendo utilizadas majoritariamente na prática de crimes. Então, hoje a gente tem a criminalidade violenta utilizando armas de fogo e boa parte das armas de fogo utilizadas são desse tipo de arma de fogo caseira, que são fabricadas ali em oficinas residenciais, em mecânicas clandestinas e que abastecem o crime organizado. Então, hoje a gente tem índices de homicídio, de roubo, de latrocínio, muitos utilizados com esse tipo de armamento. Então, hoje a gente tem que fazer isso.